Marquinhos, antes de mais nada, eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite aqui da Band News Goiânia. Brigadão, boa tarde, prazer falar contigo e enfim, um tempo para você treinar o time. Boa tarde, tudo bem Marquinhos? Satisfação, eu sou o Paulo Massad da Band News, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Massad, boa tarde pessoal da Band, é um prazer, uma satisfação estar falando sobre as coisas do Vila e especial sobre o futebol, acho que é sempre bom a gente estar batendo esse papo, até pra esclarecer, conhecer e saber um pouquinho mais do dia a dia, saber um pouquinho mais do que acontece aqui no Vila. Eu queria saber inicialmente de você Marquinhos, porque até antes desse tempo eu tinha te perguntado numa coletiva sobre a importância desse tempo que você teria, que você vem tendo pra preparar o Vila pra sequência da Série B, pro objetivo de acesso, o que você procurou focar nesse período, o que você tem focado nessa preparação pro jogo diante do CRB? Primeira semana aberta que tivemos, desde a minha chegada, com acúmulo de jogos, então a gente procurou ajustar muito o último terço, muita situação de jogadas ofensivas, de manobras ofensivas por conta dos jogos em casa, a gente sabe que é uma competição diferente ao segundo turno, seja ele Série A ou Série B, o segundo turno é uma competição muito mais acirrada, onde há muito perde e ganha e os jogos em casa são determinantes, então sabendo disso e as equipes que vêm enfrentar o Vila aqui no Oba, sabendo a pressão, conhecendo a força do torcedor, sempre faz um jogo mais reativo, então nós temos que ajustar essas situações de manobras ofensivas e do encaixe de marcação em bloco alto, pra que se tenha muito bem conceituado esse modelo de jogo aqui dentro do Oba. E pra esse jogo contra o CRB, dois desfalques, o Ralf e o Parede, como lidar com tudo isso num jogo tão importante? São situações que a gente, a partir do jogo contra o Criciúma, a gente vai vivenciar, não tem jeito, né? Teve ausência do Donato, agora o Ralf e o Parede fora, são atletas que têm tido uma sequência de jogos na titularidade, mas o elenco é um elenco qualificado, eu acredito sempre naquele jogador que venha ocupar o espaço do atleta que saiu, e estamos nos preparando, testando situações, aproveitando pra colocar algumas situações, o jogo que passou contra o Criciúma, eu coloco que foi um jogo importante, para que pudesse até, eu sempre digo que os quatro primeiros jogos sob meu comando, são jogos de observações, onde eu gosto de estar rodando, estar colocando atletas aí, para estar estudando, para estar vendo características, para que depois a gente possa dar sequência ao longo do campeonato. Pensando de uma maneira geral, e eu quero abusar da sua experiência na bola, num momento como esse, a fase que o Vila vive, um ponto do G4, o que não pode faltar para que o clube alcance o objetivo? Acho que o empenho, né? Eu sempre digo aos atletas que a vitória, ela não acontece nos 90 minutos, ela é construída durante a semana, ela é construída desde o vestiário do último jogo até o próximo. Então a gente tem trabalhado muito, é o nível de concentração, é o momento em que, eu disse a eles durante a semana, que chegou o momento de abdicar de muitas situações, né? E focar exclusivamente no Vila nessa reta final. E eles entenderam bem o recado, entenderam muito bem essa conversa, os treinamentos têm sido intensos, tem sido de uma entrega de um profissionalismo muito grande por parte dos atletas, entendendo que essa reta final tem tudo uma oportunidade única de colocar o Vila na Série A. Não será fácil, né? Nós temos visto isso, né? Os jogos do esporte, jogos do Vitória, Atlético, várias situações aí que têm ocorrido nessas duas últimas rodadas que demonstram aquilo que vai ser o retorno e essa reta final da Série B. Mas a gente está muito preparado, estamos focados e os atletas estão aí muito conscientes daquilo que precisa ser feito para que, ao final da temporada, possa colocar o Vila na Série A de 2024. E agora a gente já começa a mudar para aquela parte que eu acho que é o essencial desse bate-papo que a gente está tendo, que é deixar um pouquinho o imediatismo, o Vila contra o CRB mesmo um pouquinho de lado, a gente já falou sobre isso, para conhecer um pouco mais o Marquinhos Santos. Marquinhos, como é que tem sido a sua adaptação à Goiânia? O que você tem achado de Goiânia, do próprio Vila, convívio com o pessoal da diretoria, depois já de mais ou menos um mês aqui no Vila Nova? Como é que tem sido isso para você? Era aquilo que você imaginava? Sem dúvida, né? Ficou até acima das expectativas. Primeiro, o povo goiânia é um povo muito receptivo, né? Às vezes em que estive aqui como adversário, mesmo sendo adversário, sempre fui muito bem tratado, né? E não está sendo diferente agora comandando um clube grande, como é o Vila, de uma torcida apaixonada, né? E nós temos visto isso nas arquibancadas. E a recepção, ela foi muito positiva, né? Por conta do torcedor, por conta dos jogadores, do vestiário e da direção. E a direção tem dado total apoio, né? O Hugo tem feito um trabalho de reestruturação do Vila nos últimos anos, que é impressionante, né? Eu estive aqui quando o Hugo era diretor de futebol, no começo de sua gestão, vamos dizer assim, e retorno agora vendo as estruturas, ele como presidente, né? No seu segundo mandato. E a reestruturação, não só física, né? Mas eu acho que de mentalidade, a reorganização financeira, isso tem sido um fator determinante para que o Vila tenha alcançado aí e pensado em voos maiores. E a gente não pode dar espaço para trás. Acho que o Vila entrou num estágio, a partir deste ano, que não pode pensar diferente. Acho que tem que ter essa ambição, né? Ter essa ambição de transformar o Vila Nova cada vez maior, tamanho a sua torcida, tamanho a sua história, né? E não pode ser diferente. Acho que entendemos bem o que é a filosofia do Vila, o que é a identidade de ser o Vila Nova, né? E eu tenho tido aí muito trabalho, né? Não poderia ser diferente, me dedicado demais. O dia, até as 24 horas parece ser pouca, tamanho a dedicação, empenho, né? Não só do Marquinhos Santos, mas de toda a comissão, né? O pessoal tem ficado aí, período integral à disposição aí. E eu tenho dito a eles, eu sou muito chato, né? Eu incomodo a análise de desempenho tarde da noite, começo da manhã, procurando números, sempre para evoluir a equipe do Vila, né? Então, a gente tem sempre feito as reuniões pautadas em cima do que o Vila construiu e daquilo que pode ser feito e como estratégia em relação ao adversário. Então, a gente tem trabalhado muito. Na verdade, Goiânia eu ainda não conheço, né? Eu conheço só o caminho do hotel para o clube, do clube para o hotel. Não tive a oportunidade ainda de conhecer Goiânia. Mas a gente sabe que é uma cidade muito bem arborizada, né? Bonita e tem o seu povo muito receptivo, muito educado. E que a gente sabe que o futebol, em certos momentos, a paixão fala mais alto. E aí o torcedor é passional, né? Na vitória, na derrota, tem o seu momento de fazer aquilo que o resultado traz. Mas a gente compreende, entende e respeita a torcida do Vila. Mas vamos estar sempre procurando fazer o melhor para que o torcedor do Vila Nova, do Tigrão, sempre tenha essa alegria. E não falta esforço, empenho e dedicação para que a gente conquiste esse objetivo. E conta para a gente sobre você mesmo, sobre o Marquinhos Santos. Como que você entrou para a bola, para o mundo da bola, que é um mundo que parece que é meio paralelo, né? Assim, é um mundo mais fechado da galera do futebol e tudo. Quando que você decidiu? Como é que foi? Se era pequeno? Como é que é? Como é que é a sua história, a sua vida, Marquinhos, até chegar aqui no Vila? É, eu, na verdade, sempre tive o futebol como meu carro-chefe. Desde as categorias de base do Santos, joguei do futsal ao sub-20 do Santos. E aí saí do sub-20, fui para o Paranaclube, né? Era uma oportunidade. E aí rodei o futebol paranaense, mas vi que com 23 anos as coisas não estavam caminhando, né? Como eu imaginava como atleta. E naquele momento eu fui, assim, determinado, né? A buscar um outro caminho dentro do futebol. Infelizmente, eu percebi que a qualidade técnica não era o necessário para continuar como jogador. Você virava de quê? De teimoso. Não, mas igual. A posição que você jogava ali, que você tentava jogar, Marquinhos. Eu comecei na base do Santos, na época, como ponta, ponta direita. E aí o futebol foi mudando, foi modernizando. Aí eu fui vindo para dentro como meia. Aí fui recuado como um segundo volante. Aí fui vindo para trás como um lateral direito. A hora que eu vi, eu já estava no banco, né? A partir dali eu percebi que a visão era diferente, né? E como eu fiz a minha base, a minha categoria de base no banco, eu percebi que eu já tinha leitura de treinador, né? E ali eu já tinha uma observação diferente, tática. Sempre fui curioso, né? Sempre estudando. Mas sempre questionando meus treinadores. Eu não jogava, né? Então eu sempre questionava a parte tática. E na verdade, acho que eu não fui auxiliar profissional, né? Eu não tive essa oportunidade de ser um auxiliar de treinador profissional. E eu digo que eu fui auxiliar como atleta de base dos treinadores que eu tive, né? Que, modéstia à parte, foram grandes treinadores e foram ex-grandes jogadores no Santos. Manuel Maria, Coutinho, né? Onde eu pude... Professor... Professores, né? Que me ensinaram muito na bola. Que não eram formados, literalmente falando, mas tinham a sua formação como atleta, como ex-jogador. E ali eu pude aprender demais, né? O professor Lima, ex-jogador do Santos, né? Foi Lima, Manuel Maria e Coutinho. Então eu tive aí grandes ex-jogadores, mas praticamente não como treinador. Como treinador e eu como auxiliar no banco. Porque ambos, ou melhor dizendo, os três, eu conseguia também ajudar do banco a visão, o que eu enxergava. Então ali já despertou o interesse, né? E no Santos mesmo, quando eu tinha 16 anos, o Santos promoveu um torneio interno em escolinhas de futebol. E escolheu dois jogadores de cada categoria para comandar as equipes nesse campeonato interno de escolinhas. E eu fui um deles, indicado até pelo professor Lima, para ser um deles que comandava uma equipe. E não conhecia, assim, os atletas, eram atletas de oito, nove anos de escolinha. E eu tinha 15 anos, era seis anos na época. E eram, se eu não me engano, acho que seis clubes. E no primeiro turno, meu time foi o último. Foi o último, né? E eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa diferente, né? E foi, acho que ali que despertou o interesse por ser treinador. Aí eu comecei a pegar o quadro, comecei... Era futsal, era campanha de futsal, na verdade. Só que eu levava os meninos para treinar na praia. Não tinha quadra, não tinha nada disponível. Eu levava, montava o tamanho da quadra de futsal na praia. E desenvolvia ali o trabalho. E, assim, com o trabalho, o time alcançou no segundo turno uma recuperação. Terminou na liderança, né? Disputamos o título, conquistamos o título. E pra mim, assim, foi memorável aquele primeiro título. E acho que despertou o interesse como treinador. E ali eu já segui a carreira, mesmo atuando como atleta reserva, né? Permanentemente no banco de reserva. Mas ali já despertou o interesse, já consegui visualizar algumas situações táticas, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre querendo saber o porquê das... O Manoel Maria brinca até hoje comigo, né? Que eu fiz ele evoluir como treinador também. Tamanho eram as perguntas que eu fazia pra ele. E muitas das vezes ele não tinha resposta no momento. Ele mandava eu ficar quieto no banco, né? Mas essa curiosidade despertou. E aí eu fui pro Paranaclube. As coisas não aconteceram. Fui pro Rio Grande do Paranaguá, né? Pro Apucarana na época. E aí eu parei, parei de jogar. Minha esposa, na época, namorada, fazia cursinho de direito, né? E me deu uma intimada, né? Falou, ó, ou você vai fazer uma faculdade ou nós temos que encerrar. Então ela foi responsável por me colocar nesse direcionamento aí acadêmico, né? Onde foi importante. Eu tinha um embasamento teórico no banco de reservas, né? Ou prático, melhor dizendo, mas não tinha o teórico. E aí eu fui fazer a educação física, me formei, fiz especialização de educação física. E aí tive a oportunidade aí de montar a minha escolinha, né? No condomínio onde eu morava. Na época começou ali com oito guerreirinhos, né? E depois de um ano e três meses aí a gente já tinha, na época, 62 alunos. Veio os alunos de outros condomínios, que até não podia na época, mas a gente tomou uma proporção grande, né? Aí saímos do condomínio, aí peguei uma quadra de sintético, aumentei a escolinha, chegou a 132 alunos na época. É onde começou ali em Curitiba despertar o interesse do Curitiba, do Atlético, né? Do Paranaclube no trabalho. E aí o Vinícius Eutrópio, na época, era o coordenador das categorias de base. Marquinhos Benato era um dos treinadores e me deram a oportunidade no Atlético Paranaense, né? No Sub-15 do Atlético. Primeiro como observador, segundo, depois como treinador do Sub-15. E aí as coisas foram acontecendo, né? A gente foi ganhando títulos, foi revelando jogadores. Aí passei para o Sub-17, alcancei o Sub-20 do Atlético Paranaense. Quando eu saí do Atlético Paranaense e fui trabalhar no Curitiba como treinador do Sub-20. A gente foi revelando jogadores, colocando jogadores no profissional e ganhando títulos, né? Eu sou o treinador, Deus me abençoou. E das categorias de base do Paraná, eu sou o treinador que mais títulos conquistei. Então isso é um marco bacana, é importante, né? E aí a gente teve a oportunidade, quando o Ney Franco assumiu a Sub-20 da Seleção Brasileira, num trabalho do Mano, a desenvolver um trabalho junto deles lá. Era eu, o Emerson Maria, que comandou recentemente o Goiás aqui como auxiliar e também interinamente, né? O Goiás. Era eu, o Emerson Maria e o Ney Franco na base e o Mano no profissional. O Emerson Maria que você falou da parecidência atualmente? Não, perdão, o Emerson Ávila. Ah, tá, tá. O Emerson Ávila, né? E aí a gente desenvolveu esse trabalho na base da Seleção Brasileira. E quando veio o convite do presidente, Vils Ribeiro de Andrade, pra que a gente assumisse o profissional do Curitiba, num momento delicado em 2012, né? Na saída do Marcelo Oliveira, pra que assumisse o clube ali. E foi uma primeira oportunidade como treinador profissional, né? Um momento delicado do Curitiba, mas eu conhecia todo o elenco, toda a parte interna do clube. E a gente começou, conseguimos a permanência do Curitiba aquele ano, né? Na Série A, um trabalho difícil, mas conseguimos a permanência. No ano seguinte, fomos campeões estaduais paranaense, né? Em cima do Atlético Paranaense. E ali começou a carreira como treinador, né? Aí fui pro Bahia, conquistei o título baiano pelo Bahia, né? E aí saí no meio da Série A, né? Fiquei aí 45 dias fora do mercado. E aí o Curitiba me recontratou, numa situação delicada também, pra assumir o Curitiba numa permanência. E conquistamos novamente a permanência no Curitiba. Conquistamos novamente com que o Curitiba ficasse na Série A. E aí a gente iniciou o projeto na Série A no ano seguinte, 2015, onde eu permaneci. Tive um convite do Vasco. Não pude assumir o Vasco daí quando eu saí do Curitiba, por uma questão familiar. Não pude assumir o Vasco na Série A. No retorno, acho que, do Eurico Miranda, na época. Aí fiquei um tempo parado, um ano parado aí, por problemas familiares, né? E retornei pro mercado na Série C com o Fortaleza, numa reestruturação, não só de futebol, mas de clube, né? Onde o Marcelo Passo, que hoje é o presidente, na época era o diretor de futebol. E a gente conseguiu fazer um planejamento, fazer um estudo do clube e deixar muito bem organizado. Aí o time ascendeu da SEPA-B, aí o Rogério Senne veio, né? Deu continuidade ao projeto, o Marcelo assumiu como presidente e o Fortaleza virou o que virou. E aí a gente deu essa caminhada. Algumas escolhas que eu fiz aí na profissão pra ajudar alguns outros profissionais de outros clubes, confesso que não foi a melhor decisão no momento, mas isso me trouxe maturidade, me trouxe aprendizado, me trouxe conhecimento. E hoje eu digo que eu trabalhei do norte ao sul do país, do Paissandu ao juventude. E me deu uma gama de conhecimento, um acervo de conhecimento muito grande, de atletas e de conhecimento tático e técnico, de diferentes... O Brasil é um continente, né? E o futebol também. Ela é disputada e jogada de maneiras diferentes no futebol brasileiro. Então, isso pra mim foi muito rico, ter esse conhecimento e... E por isso até a adaptação aqui no Vila foi muito rápida, né? Porque fazendo esses estudos aí, a gente acaba conhecendo diferentes regiões e entendendo bem a filosofia na sua região e aquilo que o torcedor gosta, como a sua equipe jogue. É, e facilita, né? Na chegada até, em jogos um em cima do outro, como foram os seus. E fora das quatro linhas, como é que é o Marquinhos Santos? Na sua apresentação, você chegou aqui, até brincando com o Hugo, falou, ó, eu sou meio doido, não sei o quê, mas a gente olha, parece que você é tão tranquilo, um cara tão sereno assim, no dia a dia, não me refiro, à beira do gramado, não. Como é que é o Marquinhos em casa? Fala o nome também da esposa, a família composta por você, a esposa, tem filhos, tem filhos, como é que é esse lado fora do campo do Marquinhos? Eu sou, assim, eu levo a minha vida muito tranquila, muito serena, né? E sou assim no dia a dia aqui também. Eu sou chato, eu cobro os departamentos de análise, os auxiliares, eu sou muito chato nesse ponto. Porque eu gosto de ter muito próximo da perfeição as coisas, né? Eu não sou o treinador que chega e fala assim, pô, hoje nós vamos treinar isso, então eu gosto de tudo organizado, eu já planejo a semana dentro do modelo de jogo, dentro daquilo que a gente quer desenvolver. E a família, eu sou casado, a minha esposa, estamos juntos há 27 anos, né? É Cristiane, tenho duas filhas, a Pietra de 16 anos, a Tayla de 10, então, assim, eu sou muito agradecido a Deus pela família que eu tenho, que me dá a base daquilo que eu sou, né? E sustenta muito no momento de física, eu sou muito competitivo, então, no momento de derrota, eu já evoluí quanto a isso, já trabalhei isso, tive que trabalhar isso, né? E aí me ajudou, me ajudou muito, e minha esposa, minha família me ajuda muito nesse processo, né? E elas estão aqui com você? Não, no momento não, estão chegando, né? Para que possa dar essa sustentação aqui, mas no dia a dia, eu acordo cinco e meia da manhã, já pensando em futebol, já rabiscando, às vezes eu acabo sonhando com situações de treinamento e levo para o papel, eu tenho os meus estudos lá, tenho o meu acervo em casa, minha biblioteca em casa, desde o primeiro trabalho no profissional e todo final de temporada eu faço acertos e erros, né? Aquilo que eu considero como positivo, como negativo, aquilo que nós acertamos, que nós erramos, para poder evoluir nos próximos trabalhos, né? A gente nem sempre vai acertar, né? E também nem sempre vai ficar só no erro, então, acho que tem que ter o equilíbrio. Eu sou equilibrado, agora o jogo não, o jogo para mim é outro momento, é outro Marquinho Santos ali que eu gosto de ter uma equipe vibrante, eu gosto da vitória e gosto de ver no jogo aquilo que a gente construiu no treino. Aquilo que a gente fez no treino é visualizar e construir no jogo. Então, eu exijo, eu cobro dos jogadores, eu sou chato, eu os cobro, né? Para que tenha esse desenvolvimento e busque o melhor. Mas eu sou muito tranquilo no dia a dia, sou muito observador, né? Gosto das coisas serem de maneira correta, para que a gente tenha muito desse desenvolvimento em busca daquilo que eu considero como próximo da perfeição. perfeito nós nunca vamos alcançar, mas próximo da perfeição eu considero que a gente está sempre em busca dele para conseguir estar mais próximo da perfeição. E eu te perguntei de família porque recentemente num finalzinho de uma coletiva a nós você se emocionou falando da perda dos seus pais e eu queria saber o que representa sua esposa, suas filhas, você até falou aí, que tenta controlar de certa forma a competitividade e tudo, mas qual que é a importância, o que é que representam na sua vida para você, Marquinhos? Ah, representa tudo, né? Acho que Deus e família para mim me norteia o caminho não só como pessoa, mas como profissional, né? Eu sou um cara sério, sou um cara que trabalho sempre em prol das coisas corretas, né? E é diferente, eu não consigo diferenciar ou deixar diferente. O momento do jogo é outra coisa, mas eu não consigo, acho que as coisas têm que caminhar muito bem em ambas as partes. E claro que a perda dos meus pais foram dois anos difíceis, né? Para mim. Minha mãe há dois anos infelizmente pela Covid se foi, meu pai recentemente também, então claro que são perdas significativas, né? Porque são pessoas que me deram uma base familiar e construíram o homem Marquinhos Santos, né? Então, mas a gente supri, né? A ausência deles com muito empenho, com muito amor à família, né? As minhas filhas, a minha esposa, né? A minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, então, a gente sempre abraça, somos muito família, muito presente, então nos momentos aí eu sempre digo assim, quando eu estou de férias, é férias, né? Aí é o momento da minha família, é o momento que eu realmente aproveito para estar com elas e curtir e vivenciar 24 horas com elas. Aí o momento que eu adentro ao futebol ou retorno ao futebol, aí é mil por cento futebol. E aí aqui encaminhando para a reta final, o Matheus já está até cobrando a gente, mas são perguntas que eu sempre gosto de fazer. Por exemplo, Marquinhos de férias, o que o Marquinhos curte fazer com a família é uma praia, é ficar mais quietinho em casa, como é que é o Marquinhos em casa, como anda ali na cozinha, eu gosto também muito desse lado culinário, saber o que a pessoa sabe fazer, o que a pessoa gosta de comer, como é que é o Marquinhos nas férias? Eu sou muito caseiro, sou muito caseiro, eu não gosto de estar saindo não, mas confesso que pela, até pela entrega das minhas filhas no ano letivo, na escolar, a gente sempre sai, tira aí 10 dias para estar indo ou para um resort, ou uma praia, ou algo assim, para aproveitá-las, e aí o restante, eu já começo a fazer os estudos, os estudos futebolísticos do que passou, do que pode ser feito em planejamento, aprendi a cozinha faz pouco tempo, na verdade, minha esposa sempre me cobrava isso, mas ela me ensinou. Qual que é a sua especialidade na cozinha? Aí, cara, eu vou te falar, é um franguinho meia boca, é um bife mal frito, um ovinho estalado, é o que eu gosto, mas sei preparar um arroz, preparo um arroz ali, um meio carreteiro, um arroz ali com sobra daquilo que teve no almoço para janta, mas um misto quente é fenomenal, um café com leite, aquele que doce gosto lá, a cápsula é perfeita, essas são minhas especialidades, mas a minha filha de 10 anos foi quem me ensinou a fazer arroz, por incrível que pareça, na pandemia, eu estava no juventude, estava com Covid, e apertou ali, não podia sair, não podia pedir comida, e aí eu liguei, a minha esposa estava com compromisso ensinando a minha filha maior na escola, fazendo coisas escolares, e aí minha filha menor pegou o telefone e falou, papai, faz aí que eu vou te ensinar, e aí foi no vídeo ali, ela falando, papai, não é assim, papai, presta atenção, é assim, é assado, pô, deixa assim, deixa, e eu quase deixei queimar, e aí eu esqueci um detalhe fundamental que ela falou, eu esqueci, que foi o sal, eu não tenho, foi o sal, mas ficou bonito o arroz, ficou assim, branquinho, ficou bem, eu falei, que arroz que eu fiz, a hora que eu coloquei na vó, eu falei, pô, faltou alguma coisa, e falou, papai, você não colocou o sal, pô, aí, mas foi um primeiro, nós demos risada, e ficou marcada assim, então, eu digo que minha filha me ensinou a fazer o arroz, mas minha esposa aí, quando eu não tô, tô fora do mercado, né, quando eu tô em casa, aí ela foi me dando os toques, foi fazendo eu cozinhar também, pra ajudá-la, e aí é onde eu sou, quando eu tô em casa, eu sou cozinheiro, né, não deixa ninguém encostar no fogão, sou eu que cozinho, eu que faço as coisas, nem sempre tá bom, mas elas comem, porque é o que tem, né, então, aí a gente vai ajustando, fui preparando, fui inventando algumas coisas, que deram certo, e hoje, na verdade, é um prazer cozinhar pra minhas filhas, né, pra minha esposa, né, é sempre um prazer, quando eu tô em casa, fazer o dia a dia, o cozinhar pra elas ali, é sempre bom, isso é importante, elas curtam, não podem reclamar, né, às vezes elas não comem, mas não reclamam, né, então, esse é o nosso dia a dia, e nas férias é curtir a família, mas sempre tem um tempinho ali, pra tá estudando, né, e tá vendo, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial, daquilo que tá acontecendo pelo mundo. Duas rapidinhas, pra terminar contigo, a primeira, já experimentou a culinária goiana, principalmente aquilo que todo mundo pergunta, pra quem vem de fora, pique, pamonha, já experimentou, tem vontade de experimentar, como é que é isso na sua cabeça? Ainda não, não experimentei, como eu falei, eu tô no hotel ainda, então não tive esse momento, né, de eu cozinhar, ou eu preparar, mas já fui, né, informado do quanto é bom, né, e espero, com um tempo maior aí, a gente, a esposa chegando, as filhas chegando, a gente possa aproveitar bem a culinária goiana, que a gente sabe que é de muita qualidade, né, e a gente sabe que é importante, então no tempo certo, aí, quando a família estiver aqui, a gente vai aproveitar dessa culinária. E o prato preferido do Marquinho Santos, qual que é? É, eu digo assim, pão com manteiga, café com leite, é um arroz, um feijão, um frango, bem temperado, é o que eu gosto, né, é a minha comida, e uma salada é o que me motiva aí, que me mantém. Marquinhos, primeiro, não pode morder piqui, é a dica que eu te deixo, e você avisa suas filhas e sua esposa, e segundo, muito obrigado, cara, valeu mesmo, de coração aí, pela bate-papo, rapaz, 25, 26 minutos já, brigadão mesmo, eu desejo para você sucesso, não só aqui no Vila, mas na sua carreira, na sua vida, para você, para a sua família, e mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite, sucesso, obrigado Marquinhos. Obrigado, eu que agradeço, quando o papo é bom, passa o tempo voando, né, e foi muito agradável, aí é importante, até para o torcedor conhecer, para o povo, né, de Goiânia, conhecer um pouco do Marquinhos Santos, e eu sou isso aí, essa simplicidade, essa humildade, mas muito empenho, muito trabalho, e querendo buscar sempre o melhor, né, para o clube, e pode ter certeza, torcedor aí, do Tigrão, que nós vamos estar aqui empenhados, nessas 13 rodadas aí, três jogos que faltam aí, para que possa colocar o Vila, o mais, no máximo possível, no sonho, a ser conquistado aí, que é disputar a Série A em 2024.